Eu aprendi uma coisa esses dias que eu fiquei meio bolado, mas eu demorei pra aprender. Olha esse pixel aqui, rapaziada. Esse pixel eu descobri depois e eu fiquei chocado pra mirar de alp. Ó aqui, ó. Eu levei uma porrada daqui e nem vi da onde, depois que eu vi que era aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui! Tá vendo que o pinga atravessa, ó? Eu levei uma porrada daqui, velho. Aí eu falei, caralho, velho, da onde que esse cara me matou? Porque eu entrei no alp, né? Sujo, né? E... Beleza. E... 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 E...